Aleluia, vai renovando Deus, suas promessas, vai renovando Esta dor em Deus, no nome do Senhor, eterno Reclame da Tua abraça, do Teu Espírito Santo Da Tua glória, Deus, sobre a vida do Teu povo, a Tua igreja É de verdade, Senhor, que estamos vivendo em tempos difíceis Enfim, Senhor, em Teu diálogo, está querendo a gravar a Tua igreja E Teu inferno está querendo É Tua área baixa da Tua igreja Mas as pobres do inferno não podem prevalecer Contra o Teu povo, conta a Tua igreja Deus, no nome de Jesus Ajuda-nos, Senhor, a permanecer firme Na Tua presença, que é a Tua mão de Deus Torça-nos sustentar todos os dias da nossa vida Úvidos com a Tua proteção, Senhor, eterno Rogamos de Ti nesta noite E já queremos agradecer No nome do Senhor Jesus No nome do Senhor Jesus